Cientistas do governo australiano estão céticos. As perspectivas para a grande barreira de corais continuam muito ruins, apesar da melhora no ano passado. A Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, decide o status da região e o anúncio será feito dia 23 de julho. A Agência Cultural da ONU recomendou colocar o maior Recife do mundo na lista de lugares em perigo devido à deterioração dos corais pela mudança climática. O Instituto Australiano de Ciência Marinha indicou que os corais estão atualmente em uma janela de recuperação, após uma década de piora pelas altas temperaturas da água e ciclones. Segundo os estudiosos, essas oportunidades de recuperação são cada vez mais raras devido ao impacto da mudança climática. O governo australiano lançou uma campanha de última hora para evitar a degradação do lugar na lista da Unesco, chegando a convidar embaixadores para mergulharem na grande barreira. A Unesco pediu a adoção de medidas urgentes frente à mudança climática por parte do governo australiano, que resiste a se comprometer a alcançar a neutralidade de carbono até 2050.